Estou aqui para ler mais um pensamento de minha autoria com o título Ela. Ela é linda como as estrelas do céu. Ela é linda como as canções que falam de amor e falam de mim e de você. Ela é linda. Autor, poeta, verbal para todos os corações apaixonados por você.